E aí, como vão as coisas? Bem-vindo de volta à quarta aula do livro A Mentalidade do Fundador, de Chris Zuck e James Allen. Na aula passada, falamos sobre a estagnação e como a mentalidade do fundador pode resolver o problema. Hoje, é hora de entender mais a fundo a terceira crise do crescimento, a queda livre. Vamos voltar a Tamando ATI. Na aula passada, percebemos as consequências dos ventos que derrubam, consumidores deixados de lado, guerra entre as áreas e escritórios em busca de culpados, clientes sem saber a quem recorrer e péssimas escolhas, frutos de uma empresa que na luta pela sobrevivência topa qualquer negócio. Todos esses fatores transformaram a empresa numa burocracia em dificuldades, perdendo os benefícios do tamanho e a missão, estando na posição mais delicada possível. Após todos esses acontecimentos, Jorge e seu sócio Tiago tiveram que fazer uma demissão em massa para evitar a falência. Dos 160 colaboradores, agora só restam 32, todos reunidos num único escritório em São Paulo. Outra medida para tentar salvar o negócio foi elevar os preços, que não eram reajustados há muito tempo. Porém, essa notícia veio numa hora ruim, pois os clientes estavam insatisfeitos com as entregas. Resultado? A Tamando ATI perdeu 60% dos seus clientes em poucos meses. Além do atendimento e preço, outro motivo para a demandada foi a tecnologia. Eles já foram conhecidos por terem os melhores programadores e utilizarem as linguagens de programação mais modernas do mercado. Mas essa característica se perdeu e eles se tornaram obsoletos. Para piorar a situação, nos últimos meses têm surgido algumas startups posicionadas como plataformas de desenvolvimento. Eles funcionam 100% online e, quando um cliente precisa de um software, eles reúnem uma equipe sob demanda, que ganha uma porcentagem do valor total. Isso faz com que não precisem ter desenvolvedores contratados, que representam custos fixos quando não existe nenhum projeto na casa. Outras empresas de desenvolvimento começaram a investir em produtos próprios, que possuem receita recorrente e menores custos de manutenção. Essas novas tecnologias concorrentes e modelos de negócio revolucionários têm agravado a crise interna da Tamando ATI, que já não andava muito bem das pernas. A queda livre é a tempestade perfeita. Muito tempo de crises internas encontram um mercado desfavorável, sendo preciso agir rapidamente. Da porta para dentro, temos seis sintomas. Primeiro, debandada de colaboradores. A crise se instaurou há muito tempo e os funcionários começaram a perceber o barco afundando. Já estão exaustos pelas horas extras, com salários atrasados e percebendo os clientes indo embora. Onde há fumaça, há fogo. Segundo, processos trabalhistas em massa. Muitos desses colaboradores resolvem processar a empresa na busca de alguma reparação. A iniciativa de um encoraja o outro e o efeito manada se torna insustentável. Terceiro, dívidas impagáveis. Além dos processos, a Tama do ATI tem dívidas impagáveis com bancos, fornecedores e com o governo. Advogados e contadores se tornaram as pessoas mais bem pagas da empresa, pois todos dependem deles para sobreviver. Quarto, brigas entre os sócios. Nesse clima de fim de festa, os sócios começam a culpar um ao outro, dizendo terem previsto os problemas. Mas a verdade é que ambos são responsáveis por essa situação. Quinto, excesso de informações. Enquanto o circo pega fogo, é preciso continuar cuidando de marketing, vendas, entregas, financeiro e RH. A empresa está muito mal, mas não parou. Sexto, inércia. Esse excesso de informações só pode gerar uma coisa. Paralisia. Quanto mais a situação se agrava, mais perdida a liderança fica. Da porta para fora, a queda livre pode se revelar através de três sintomas. Primeiro, debandada de clientes. Além dos colaboradores, os clientes também percebem a gravidade da crise. Como são, na maioria, empresas de grande porte, temem não ter seus projetos entregues. Começam a exigir uma série de documentos para atestar a saúde financeira da Tamandotei, sabendo que não se receberão. É a desculpa que precisavam para cancelar os contratos. Segundo, insolvência. Quase 100 clientes, com um time enxuto e com as contas bancárias bloqueadas pela justiça, a Tamandotei simplesmente não consegue pagar nenhuma conta, nem atender os clientes que sobraram. Terceiro, falência. Após diversas tentativas, os sócios resolvem decretar falência e focar em acordos com os credores. Infelizmente, o sonho de tantos anos foi por água abaixo. O que poderia ter sido feito para salvar a Tamandotei? Apesar das chances diminuírem a cada segundo, existem algumas medidas emergenciais que podem evitar a queda livre, mas é preciso uma resposta drástica e imediata. Do lado da insurgência, que inclui missão ousada, foco e horizonte ilimitado, temos duas opções principais. A primeira é redefinir a insurgência. Nenhuma mudança vai surtir efeito até que a empresa tenha repensado sua missão, além de tirá-la do papel. A segunda é trocar nome e marca. Essa mudança radical é uma forma de sinalizar aos envolvidos a total mudança de rumo e atitude do negócio. Quando falamos em obsessão pela linha de frente, defesa do consumidor, empoderamento da linha de frente e experimentação incessante, são mais três medidas a serem tomadas. A primeira é focar no core do core. É importante enxugar as operações, produtos e serviços que não estejam relacionados ao core business do negócio e concentrar esforços no que importa. Menos é mais. Às vezes é preciso encolher para poder crescer. Segunda, investir em uma capacidade central. O tempo e dinheiro ganhos com a simplificação devem ser aplicados nos principais produtos e serviços que ficaram. Terceira, fechar o capital. Em companhias de grande porte, fechar o capital pode fazer a empresa ganhar tempo, reduzindo distrações e pressões externas para se concentrar na reestruturação. Na parte da cabeça de dono, para criar forte foco no caixa, aversão à burocracia e viés para a ação, é preciso tomar duas atitudes. Primeira, equipe refundadora. Muitas empresas fazem uma mudança radical na liderança, incluindo o CEO. Nesse momento crítico, é preciso trazer pessoas que queiram criar o futuro e não defender o passado. Segunda, fazer a troca de uma só vez. A liderança deve ser trocada de uma vez para manter a agilidade nas mudanças e evitar que os novos líderes assimilem antigos vícios da organização. Percebeu o padrão? Os quatro tipos de empresa representam quatro situações bem distintas. O eixo da mentalidade do fundador mostra o papel da liderança em termos de reforço da missão e inspiração constantes. O eixo dos benefícios do tamanho revela a importância da gestão mais técnica, controle do orçamento, processos e cumprimento de prazos. Numa empresa sem liderança nem gestão, temos uma burocracia em dificuldades. Quando há gestão de mais e liderança de menos, o negócio se torna uma incumbente estável. Se a liderança é de mais e a gestão de menos, a empresa corre o risco de ficar para sempre uma insurgente. Ousada, mas pequena. Só num cenário onde a liderança e gestão caminham juntas, temos uma insurgente com escala, propósito e tamanho que facilitam o cumprimento da missão. E aí, o que achou de tudo? Nesse livro incrível de Chris Zuck e James Allen, aprendemos quatro lições muito importantes que podem ajudar qualquer empresa a crescer, sem abrir mão de seus princípios e missão original. O crescimento traz complexidade, que é um dos maiores destruidores silenciosos do próprio crescimento. E isso se manifesta através de três crises. A primeira delas é a sobrecarga, quando o negócio cresce, mas perde a missão original. A segunda é a estagnação, quando a falta de gestão faz a empresa encolher. A terceira crise é a queda livre, quando fatores externos se unem aos internos e matam a organização. A boa notícia é que as três crises, apesar de muito comuns, podem ser enfrentadas pela mentalidade do fundador. Empresas que superam essas turbulências geralmente conseguem gerar grande valor e alcançam um crescimento muito superior ao passado, transformando a crise numa incrível oportunidade. Terminamos mais um clássico da Biblioteca Stonicot. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!